Olá, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores manteve a cassação da filiação da atriz pornô Esther Caroline, que havia sido decidida pela executiva estadual do PT de Mato Grosso. O Diretório Nacional não esclareceu os motivos da cassação, que agora será discutida na Justiça, como já adiantou o advogado de Esther, Paulo Lemos. Tigresa VIP usou suas redes sociais para comentar a decisão. Esther disse que está sendo perseguida e injustiçada por um grupo do Diretório Regional e que continua acreditando no Partido dos Trabalhadores e na Justiça. Mas, não vou desistir, porque essa luta não é só minha mais. Essa luta é minha e também de todos aqueles que já foram e se sentem injustiçados. Não é o partido em si que está me excluindo, não é o presidente Lula, e sim um simples grupo dentro do Partido, do Diretório Estadual, que está com medo de perder o mandato. Confio na Justiça, acredito que ainda exista Justiça, entendeu? E no final, o certo vai prevalecer. Apesar dos protestos dos deputados de oposição, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou nesta terça-feira, dia 17, o Projeto de Lei nº 431, barra 2022, que autoriza o governo do Estado a contratar um empréstimo de 40 milhões de dólares junto ao BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. A Comissão de Constituição e Justiça acabou de dar o parecer favorável porque não vê nenhuma ilegalidade ao projeto apresentado e nós vamos aprovação em plenário amanhã. O governo do Estado justifica o empréstimo afirmando que os recursos serão investidos para promover a melhoria da administração, das receitas e da gestão fiscal, orçamentária e patrimonial da administração, por meio de medidas que visem a redução e a racionalização do gasto público para contribuir para a sustentabilidade fiscal do Estado. Uma tempestade subtropical atinge Santa Catarina desde terça-feira 17 e está provocando muitos estragos no Estado. O fenômeno está provocando rajadas de vento com velocidades superiores a 100 km por hora. De acordo com o aviso da Defesa Civil, divulgado na manhã desta quarta-feira, pode até nevar em algumas regiões do Estado. Policiais militares rodoviários registraram um flagrante da força dos ventos que atingiram a Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, na madrugada desta quarta-feira, dia 18. A força do vento tombou um caminhão baú. O motorista de 28 anos que estava no veículo não se feriu. Segundo a Defesa Civil do Estado, a velocidade do vento na estação meteorológica da cidade chegou a 157 km por hora. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!